Um determinado nome ali, pegar dados dele, ou também gerar uma determinada informação. E, aqui assim, são coisas, por exemplo, que eu estou interessado em fazer. Então, olha, hoje eu quero ir de carro, eu quero, então, dados de gastronomia, eu quero, então, algumas coisas de livros acadêmicos, que eu boto ali cadastrar. E a parte interessante disso é, então, que outros usuários podem ser cadastrados das mesmas categorias, e daí vai funcionar, então, como um banco de solicitado, de maneira, então, que eu cheguei na universidade, e eu estou cadastrado naquelas categorias ali, vai gerar, então, notificações para os outros usuários. Tecnologias que foram utilizadas, a parte do Android Studio, para desenvolver a aplicação Android, naturalmente. Depois, o Wildfly, e o Posto Gris como modalidades. Algumas telas da aplicação, o aluno acabou deixando um pouquinho pequeno, que assim fica difícil de ler, certo? Então, essa parte que é assim, eu vou me permitir passar um pouquinho mais rápido. Depois, regras de relacionamento. Como eu tinha comentado, essas regras, elas partem do próprio administrador do servidor, que é eles que vão desenvolver essas regras. Então, não é algo que o sistema, ele seja, que ele vai criar do zero. O sistema, ele até consegue, entende, sugerir e adaptar as regras, mas ele não as cria do zero. Então, existe a necessidade do administrador de as cadastrar previamente. Então, a parte da avaliação. A gente utilizou, então, o que fizemos, um aplicativo Android, que testamos dentro do campus da Unicinos. E, para a parte dos questionários dos usuários, utilizamos uma metodologia chamada TAM, que é o Technology Acceptance Model, então, para validar de forma mais científica o nosso modelo. E, dentro dos critérios da TAM, a facilidade percebida pelo usuário e a utilidade percebida. Então, aqui assim, algumas regras de relacionamento que foram colocadas. E, assim, ainda também dentro da parte das regras, de relacionamento entre o aluno e o professor, dentro da parte do protótipo. E, aqui assim, todo o que vocês olham aqui na tela é um mapa do nosso programa de pós-graduação lá na Unicinos, de mestrado e doutorado. E, ali, em vermelho, então, é onde foi testado a parte do software. Os alunos se movimentavam, os professores também, e daí tinham notificações em seus celulares, quando aconteciam, então, em casamento com o relacionamento. Então, aqui assim, alguns eventos disponibilizados durante o experimento. E a categoria desses eventos, então. Então, problemas no estacionamento no centro 6. Então, o usuário, o usuário, o Rodrigo, posso, então, dizer, olha, existem problemas no estacionamento. E existe uma categoria chamada estacionamento. E também existem outros objetos no qual estão relacionados. Então, quando eu, o Rodrigo, posto aquela informação, problema no estacionamento, essa informação vai chegar para todos os objetos que estão relacionados comigo e também vai chegar, também, para todos aqueles que estão assinando aquela determinada categoria, por exemplo, estacionamento. Aqui assim, algumas questões, então, da utilização do aplicativo. Então, fácil utilização, cadastro do perfil, fácil entendimento e alguns detalhes daí da parte do usuário do questionário aplicável. Então, no total, foram 14 alunos. E aí, temos aqui, assim, uma parte de um perfil de como é que foi feita a avaliação. Então, sobre o resultado da avaliação, utilizando o modelo, então, sobre a facilidade da utilização do protótipo. Então, 8% concordam totalmente que é fácil utilizar o protótipo. Os C63 concordam, simplesmente concordam que é fácil utilizar o protótipo e tem uma personagem que é indiferente e outra que é descuardo. Sobre a conclusão, então, nessa época que é assim, a gente ainda foi feita essa apresentação que o aluno fez para a sua proposta de mestrado, certo? Hoje o aluno já é formato. E, nessa época, então, na época da proposta de mestrado, a gente tinha, então, planos de submissão. De fato, nesse momento, a gente já tinha um ativo acerto para o CLEI. Que daí até o ativo, então, o aluno acabou colocando na sua apresentação. Então, avaliando, então, os usuários que utilizaram o protótipo da internet da força social foi uma boa aceitação. E é muito pertinente. Por quê? Porque eu consigo, então, utilizar essa parte de técnicas coisas, sensores, NFC, e oferecer, então, facilidades no dia a dia, na vida dos usuários. Então, eu consigo saber os meus amigos, eu consigo saber os meus relacionamentos, eu consigo, então... É como se fosse uma rede social, só que é uma rede social espontânea, criada on the fly, que eu tenho informações instantâneas, pode ter pessoas que estão dentro de um campo universitário. Aqui, questões importantíssimas que eu comentei lá no início da nossa apresentação, que é o seguinte, o emprego, de novas tecnologias para procurar relacionamentos intencionais e não intencionais. Hoje, utilizamos a tecnologia NFC, ou seja, o nosso sistema, ele é intencional. Eu tenho que me aproximar, certo? Para, então, gerar uma... Para, então, o servidor saber que eu estou naquela sala, e, daí, então, me gerar notificações para mim, e gerar notificações para os objetos aos quais eu estou relacionado. Então, hoje, é intencional. Mas, também, no futuro, a gente tem que utilizar, então, tecnologias não intencionais. Por exemplo, o RFID. Então, digamos que eu tenho um chip RFID numa tarjeta eletrônica, tenho um chip RFID, bota no meu bolso, e, simplesmente, vou caminhando. Daí, passo pela porta da universidade, então, no próprio portão, certo? Tem um sensor RFID, que detecta a minha presença, já avisa o servidor, e, enfim, já ele me coloca, notificações para o meu celular e tudo mais. Então, esse ramo da pesquisa, a gente já tem como trabalhos com todos. Então, que assim, e eu agradeço a todos. Muito obrigado. Alguma pergunta? É relacionada com o tema da privacidade dos...